Lancei na quebrada ou na viseira Uns me aplaudiram e uma pá me criticou Deve ter roubado esse peba Esse foi o coxixe que os bico comentou Não existe confiança em guerra Muita simpatia já é de desconfiar Evolução, olho grande agrega A mão que te levanta se pá vai te empurrar Não vou dar brecha pro inimigo Onda de ironia hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de ironia hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda G2S, Juninho da VL E WS no beat É o 061 Por isso que eu ando de segunda com quem me rodeia Deus que me protege mas não vou dificultar A confiança é traiçoeira Ilu de conquista pra depois te acunhalar Facada nas costas é certeira Basta no progresso uns passos caminhar Fica estampado quem te almeja Fica estampado quem te almeja Quem corre do lado e quem só quer te atrasar De segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de ironia hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda Não vou dar brecha pro inimigo Onda de ironia hoje inunda O comportamento é relativo Por isso que eu ando de segunda G2S, Juninho da VL E WS no beat É o 061 G2S, Julinho da VL E WS no beat G2S, Juninho da Vl E WS no beat G2S, Juninho da VL E WS DOF G2S, Juninho da VL E WS DOF G3ERaヒLIQ3A G5S, Juninho da VL E WS dot 트�ade D CAR di VL, TRE nasc PB PAD VL E WS no brecha pro inimigo Gweg Алly da VL E WS no irmão da VLЭ denen Deseo, juninho das eram de secais G5S e 15 peso Da VL E WS no Wakação do gente Obrigado.